A participação de Henrique Meirelles era uma das mais aguardadas da conferência. Segundo ele, o governo trabalha para tirar o país da recessão, controlando os gastos públicos e retomando o crescimento. Para Meirelles, as medidas já adotadas contribuíram para melhorar a confiança do mercado e a reduzir o déficit previsto para o ano passado. O déficit primário final, alcançado em 2016, foi R$ 16 bilhões abaixo da meta, isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de R$ 170 bilhões, na realidade foi R$ 154 bilhões. Ao falar do futuro, Henrique Meirelles disse que a economia deve voltar a crescer já no primeiro trimestre do ano. E disse ainda que o governo espera para o terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2016, um avanço de 2% no PIB. O que, segundo ele, demonstra o início de um ciclo de crescimento mais sustentável a longo prazo. A divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. Confiança da indústria 4,3% e do consumidor 6,2%. Os indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão e que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017. Para o curto prazo, o ministro da Fazenda adiantou que as equipes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Banco Central trabalham na elaboração de medidas microeconômicas, derivadas das medidas anunciadas no fim do ano passado, que devem ser anunciadas já na próxima semana.